Nós viemos até a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, onde já iniciou as obras da linha de transmissão que vem com energia das usinas em direção ao sul do Amazonas. Toda essa mega estrutura que você acompanha aqui em nosso vídeo, você fica sabendo um pouco de como vai funcionar a linha de transmissão. Elas vão ligar de um lado para o outro no Rio Madeira, paralelo à ponte Rio Madeira. Um trabalho muito importante que vai trazer ainda mais segurança elétrica às empresas que se implantarem no sul do Amazonas com interligação ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Todo esse trabalho, toda essa estrutura tem as mãos fundamentais do deputado federal Silas Câmara, que articulou em Brasília junto à ANEL para que finalmente a nossa região pudesse ser contemplada com energia de qualidade. Para falar sobre esse assunto, sobre todo esse trabalho, todo esse trâmite dentro de Brasília, nós vamos falar agora com o deputado federal Silas Câmara, que está no Congresso Nacional. O que era um sonho virou realidade. Não é mais um sonho. São torres de mais de 100 metros que estão sendo montadas nesse momento, trazendo o leão que liga Porto Velho, Santo Antônio, Geral, São Noel, portanto, o Sistema Nacional de Energia para o município de Humaitá e para a Calha do Rio Madeira. Estou feliz de poder ter feito o meu trabalho como deputado federal e estar junto, ao lado do prefeito Dendei Lobo, lutando por essa causa e agora coalhando os frutos. Fique com Deus, juntos trabalhando pelo futuro de todos. E você já sabe, aqui no nosso canal de informação, você fica sempre bem informado. Nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp, para ficar sempre ligado com a notícia de verdade. Agradeço a todos os próximos vídeos.